Breno, salve, salve! Boa noite, mestres e espectadores, super educado Breno, boa noite! Momento agora de pisar no freio e esperar os desdobramentos do confronto russo-ucrânia ou já dá para queimar um pouco de caixa na quarta? Vou lá! Essa pergunta foi feita em outra live tempos atrás e justamente está respondida em seleções daqueles. Eu sei que muda, porque a situação muda, mas a minha opinião continua a mesma, e especialmente com nível de resolve, de seriedade, que os países em geral, e aí não é só países em geral, mas assim, comunidade comercial no sentido de empresarial está indo para cima, instituições vinculadas a esportes estão indo para cima, foi de petróleo, foi Equinor, Shell e BP, a British Petroleum, que estão tirando, desfazendo sociedades e participações com lá, a UEFA e a FIFA cortando da Copa do Mundo e a UEFA cortando o contrato com a Gazprom, que é a grande petroleira lá, a Petrobras deles. Mais do que isso, Finlândia financiando agora, enviando armamento, Suíça, que é conhecida característicamente por não meter o bedelho, quando você está querendo dizer que você não vai se meter, você fala, não, 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 aqui eu sou a Suíça nessa situação, metendo o bedelho e bloqueando uma cacetada de fundo de oligarca russo, Estados Unidos e União Europeia cada vez mais apertando e pressionando, tirando aqueles 630 bi que eles têm de reserva, tirando um pedaço considerável, pelo menos metade daqueles 630 bi que eles tinham de reserva internacional, para justamente não deixar respirar. Então, assim, eu não vejo a sustentabilidade dessa situação por muito tempo no que tange o lado da Rússia. Eu acho que, volto a reforçar, não entendi de onde veio aquela decisão, dado que geralmente o Putin é estratégico, eu acho que quando você tem uma autarquia, ou uma ditadura, ou como você quiser chamar, o ponto ali é que o Putin não é propriamente um democrata, trouxendo os anos o poder, a gente vê como é que se dá aquilo. Então, assim, quando você tem aquele tipo de governo, você depende de algumas coisas. Apoio da galera que tem grana, e a galera que tem grana está sendo atingida diretamente, de jeito forte, e apoio, ou apoio não, mas pelo menos uma pacificidade, uma pacificidade nem sei se existe, mas, assim, um clima de não desespero entre a população. E a gente está vendo corrida bancária, isso nem começou ainda, está no começo do começo do começo, sanção nem fez grande efeito ainda, mas a gente já está vendo corrida bancária, a gente está vendo unrest, está vendo a galera revoltada antes das sanções ainda, 2.600 pessoas, se não me engano, presas durante manifestações dentro da Rússia, dizendo que não queriam a guerra, então russos dizendo que não queriam a guerra. Você está vendo uma comoção gigantesca da comunidade internacional, ai, Cassiano, mas isso é só blá blá blá, blá blá blá, mais ou menos. Você ficar isolado do planeta como um todo não é uma coisa que economicamente é positiva e não é uma coisa que é sustentável quando você é um ditador num país. É complicado manter a situação desse jeito. Você pega, historicamente, o ponto que o governante passa dessa linhazinha e pega um pouco mais pesado, é guilhotina na França, é... Bom, a Rússia com... A Rússia, a própria Rússia, na transição ali para a União Soviética, foi mais ou menos assim, né? Era Kizar, era Rússia, era rei, bababá, não sei o quê, e de repente não era mais de blá blá blá, e todo mundo pipocaram todo mundo e tocaram para frente, certo? Falando aqui de uma forma bem chula da história. Mas só experimentem dar uma olhada nos momentos de tensão mais forte com a população e com a classe mais alta aristocrata, oligarca de qualquer país e você vê que aquilo ali geralmente é o estopim para dar uma virada e aí revolução. Se vai chegar nisso ou não, não é esse o ponto. O ponto é que cada vez mais sente-se a pressão na direção do governo russo ali, que já começou semana passada, tem que se explicar para o corpo empresarial ali da Rússia para dizer que era inevitável. Inevitável é uma ova, foi para uma guerra inventada, tá? Mas assim, enquanto é inventado e não está atingindo o bolso de todo mundo envolvido, tudo bem. Mas dessa vez, o nível de sanção, o nível de junção global contra essa coisa que está acontecendo é grande o suficiente para incomodar e incomodar rápido. Na Inglaterra, por exemplo, não a notícia que eu postei hoje dos ucranianos que estão morando na Inglaterra indo, comprando equipamento, surplus militar, comprando o que sobra de equipamento militar para poder lutar na Ucrânia. Não essa galera, mas outros cidadãos. Bom, pessoas que são nacionais de outros países, querendo lutar pela Ucrânia e a Inglaterra, por exemplo, estimulando no sentido de falando que dá suporte se quiserem lá defender o povo ucraniano dentro da Ucrânia. É o tipo de coisa que você fala assim, está gerando uma comoção geopolítica forte demais. Mas eu não acho que é sustentável manter essa situação por muito tempo. Então, eu não vejo a capacidade dele de manter essa situação por muito tempo. Então, eu não vejo como problemático a compra e a alocação de capital durante esse período. É o que eu tenho feito para cliente, é o que eu tenho feito para mim sempre, que tem um caixa sobrando. E não acho que a gente vai ter pressão inflacionária? Sim. A gente vai ter algum desconforto por algum tempo? Sim. Para ele, não é uma situação de desconforto. A gente tem que pensar nisso como teoria dos jogos. A gente costuma pensar só como o meu lado. O meu lado é, vai ter inflação, vai acabar o mundo, petróleo vai subir. Sim, mas tem o outro lado que tem que aguentar para isso se manter muito tempo. E o outro lado não vai, na minha visão, com esse nível de pressão, não tem como aguentar aquela situação por muito tempo. Não tem como segurar aquilo ali acontecendo. Tirando a dificuldade que ele está tendo militar dentro da Ucrânia. Porque a galera, aparentemente, é vida louca lá. E a Rússia está começando a tomar atitudes que parecem ser mais desumanas ainda. Como atacar bairro civil e por aí vai. Isso não vai ajudar a situação de manutenção daquela situação. Então, eu não vejo isso como uma capacidade de durar por muito tempo. E aí vem aquela pergunta de sempre. Pô, Cassiano, mas e a questão nuclear? A questão nuclear funciona assim. Se a Rússia e as potências globais nucleares começarem a lançar míssel de dentro de submarino, uma nas outras, não interessa se você está alocado em Neoenergia e Minerva ou se você está com dinheiro em caixa na sua mão. Dinheiro vai valer zero, porque acabou a ordem mundial. Aí é muito mais interessante você ter ração em casa para se manter e aprender a atirar do que propriamente querer comprar ação ou não comprar ação. Esse é o ponto. Se for por isso, finalmente, tempos atrás eu ouvi de alguém que falava não, investir em bolsa não faz sentido, tal, não sei o quê. E se cair o meteoro? Mas, amigo, se cair o meteoro, o último problema que você vai ter é de quanto dinheiro você tem, porque isso daí vai valer zero. Então, se a gente tiver um inverno nuclear onde todo mundo manda míssel em todo mundo, não interessa se o dinheiro está na conta, se o dinheiro está embaixo do colchão ou se o dinheiro está investido em Minerva. A ordem mundial acabou, aquela jossa não vale mais nada. Então, é isso que a gente tem que começar a avaliar. Se for para esse nível de coisa, não é estar comprado em energia que vai fazer diferença. Então, basicamente isso. Eu, resumindo a resposta, eu continuo alocando paulatinamente sempre que possível, dado que eu não vejo uma sustentabilidade muito longa, e mesmo que tenha uma sustentabilidade da duração da guerra por mais tempo, eu não vejo aquilo ali afetando a gente de uma forma tão direta. É muito mais uma questão de inflacionamento e talvez uma desaceleração da economia, mas eu não acho que essa desaceleração da economia se mantém, porque se desacelerar a economia global, a Rússia vai estar num nível de desgraça que não vejo o governo conseguindo se manter. A gente tem que lembrar novamente, teoria dos jogos no sentido de o quê? Não é só a nossa parte que tem contando, não é só o Ocidente que tem contando, tem a outra parte deles também. Para eu continuar sofrendo, ele tem que continuar se mantendo capaz de continuar fazendo aquela desgraça e mantendo aquele bafafá todo, porque se ele não se mantém capaz de fazer aquilo, todo esse problema que eu teria aqui não existe mais, porque não tem a contraparte me incomodando. Espero ter sido claro, às vezes eu divago demais aqui, mas espero ter sido claro.